Estamos de volta com o último bloco do programa Conexão Vestibular. Agora são 5 horas e 49 minutos. Logo mais às 6 da tarde terminam as provas do processo seletivo para o primeiro semestre de 2015 na PUC Minas. Para dar as últimas informações ao vivo, eu vou agora direto para a portaria principal do campus Coração Eucarístico, com o Wellington Pereira novamente. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Carol. Infelizmente a nossa cobertura chegou ao fim. Nós tivemos um dia aqui de muito trabalho, acompanhamos toda a movimentação aqui do campus da PUC Minas Coração Eucarístico e nas demais unidades da instituição, trazendo as principais notícias, as principais novidades deste vestibular. A toda a equipe da PUC TV, o nosso muito obrigado, que fez dessa cobertura possível. A todos os nossos telespectadores que nos acompanharam até aqui e participaram pelas redes sociais, o nosso muito obrigado também. A todos os vestibulandos, fiquem ligados para o prazo de inscrição e matrícula. E boa sorte. Logo mais às 7 horas da noite sai o resultado do gabarito. Nós ficamos por aqui e o Conexão Vestibular continua aí no estúdio com você, Carol. Um grande abraço. Muito obrigada, Wellington. Um abraço para você também e para toda a equipe que está de parabéns. Muito bem. E o resultado do vestibular? Como o Wellington ali chamou, né? Primeiro gabarito hoje às 7 horas da noite, mas o resultado mesmo será no dia 4 de novembro. Menos o do curso de medicina, que só sai no dia 11. Já para o Xcamp do interior, polos de educação à distância e graduação tecnológica, os aprovados serão conhecidos até o dia 14 de novembro. E é necessário ficar atento às datas de matrícula e aos documentos necessários. Os alunos que estão prestando vestibular para o primeiro semestre de 2015, fiquem atentos para as datas de matrícula. O resultado das provas para BH e região metropolitana será divulgado até o dia 4 de novembro. Já os estudantes que prestaram vestibular para a medicina, o resultado será divulgado até o dia 11 de novembro. A matrícula é feita no campus que o estudante vai realizar o curso. A matrícula da primeira chamada para BH e região metropolitana será no dia 12 e 13 de novembro, das 8 da manhã às 7 da noite. A segunda chamada será no dia 13 de novembro, no mesmo horário, de 8 da manhã às 7 da noite. Para os candidatos que se interessarem em escrever na lista de espera, terá do dia 3 de novembro, de 9 da noite, até as 7 da noite, do dia 17 de novembro. Todo o processo é feito exclusivamente pela internet. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 17 de novembro, a partir das 9 horas da noite. E a matrícula pode ser feita no dia 19, de 8 da manhã às 7 da noite. O calendário de medicina é um pouco diferente. Os alunos aprovados em primeira chamada poderão fazer a matrícula no dia 17 e 18 de novembro, de 8 da manhã às 7 da noite. Já a segunda chamada, a matrícula será feita no dia 20 de novembro, de 8 da manhã às 7 da noite. Para os candidatos que se interessarem em escrever na lista de espera, terá do dia 18 de novembro, de 9 horas da noite, até as 7 horas da noite, do dia 20 de novembro. Todo o processo é feito exclusivamente pela internet. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 20 de novembro, a partir das 9 horas da noite. E a matrícula pode ser feita no dia 24, de 8 horas da manhã às 7 horas da noite. Ok. Ao longo de toda a tarde, você acompanhou com a gente as informações do vestibular da PUC Minas, no Campus Coração Eucarístico, nas unidades São Gabriel, Betim, Contagem e Barreiro. Para fazer o balanço geral desse dia de provas, recebo no estúdio o professor Félix Araújo, membro da comissão do vestibular da PUC Minas. Professor Félix, seja muito bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado, é sempre um prazer. Obrigada pela disponibilidade. É sempre um prazer. Professor Félix, e já vamos começar com uma atualização, né? Exatamente. A gente estava acompanhando aqui as datas de matrícula, e o senhor fez uma observação aí que tem umas datas para chamar a atenção dos candidatos, né? É, essas datas de matrícula, elas foram alteradas. Nós tivemos, por razões administrativas, que adiar essas matrículas. Então, mas aí ficou mais fácil das pessoas entenderem e gravarem. Porque tanto para capital, interior, medicina, todos os cursos, as matrículas em primeira chamada serão no dia 1º e 2º de dezembro. Ah, sim, certinho. E a partir daí, as chamadas subsequentes e a lista de espera. Isso está bem divulgado, já está no site, no nosso portal. Isso vai ser bastante divulgado para os candidatos, mas aí é só para que eles vão ter mais um tempinho para se preparar para a matrícula. Porque o resultado, ele sai agora até no dia 4 de novembro ou até no dia 11 de novembro. Pode sair antes. Ah, então tá bom. Então, todo mundo ligadinho no portal da PUC Minas, né, professor? Exatamente. Tá, jóia. E nesse dia hoje de provas, o que o senhor pode destacar? Como que foi o andamento dessas provas? Foi tranquilo? Como que o senhor pode avaliar esse dia, professor Félix? Foi um ótimo dia. Foi uma... Foi... Nós não tivemos qualquer tipo de... Qualquer tipo de problema, Apesar de todos os fatores que poderiam contribuir para que houvesse esses problemas. A saber, o calor, o forte calor. Nós não tivemos nenhum tipo de atendimento no posto médico de alguém que tenha passado mal por causa do calor. O início do horário de verão, não houve atraso de candidatos. Nenhum candidato ficou de fora em nenhuma das unidades por ter confundido o horário. E um outro fator que foi o aumento do número de candidatos no curso de medicina. O curso de medicina, ele teve um aumento de... Mais uma vez, né? O maior número de candidatos. Ele foi o mais concorrido, né? Com 78 candidatos por vaga. Só entre os que vão fazer prova, né? Porque lembrando que as inscrições pelo Enem, elas podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 21. E o aumento em relação ao primeiro semestre de 2014, nós tivemos um aumento de 48% nos candidatos. Um total de 2.200 para aproximadamente 3.100 candidatos só para o curso de medicina. Nem isso fez com que nós tivéssemos tido qualquer tipo de problema, felizmente. Sim, professor Félix. O senhor destacou aí o curso de medicina, que já há vários anos, desde que a PUC Minas começou a ofertá-lo, sempre bate esses recordes de maior número de inscritos. Além do curso de medicina, o curso de odonto também, odontologia. Teve uma inscrição interessante esse semestre. E quais outros destaques aí, nos primeiros lugares, dos mais procurados? São praticamente os cursos de sempre, né? O curso de odontologia é interessante porque o curso de odontologia, quando, a partir do início das atividades do curso de medicina, o curso de odontologia passou a ter também um melhor desempenho. Apesar da gente sempre achar que as pessoas faziam odontologia na PUC, alguns candidatos prestavam o vestibular para odontologia na PUC, porque não tinha medicina. E, na verdade, não foi isso que foi comprovado, né? Mas os outros cursos são, em segundo lugar, ficou o curso de direito, do direito do turno da manhã, direito do coração eucarístico. Isso também é uma oscilação entre manhã e noite. Dessa vez, manhã ganhou muito, teve muito mais candidatos do que o turno da noite, seguido dentro do curso de engenharia mecânica, odontologia, arquitetura, engenharia civil e assim por diante. São basicamente os mesmos cursos. Lembrando que o curso de arquitetura, ele ficou, ele teve entre os dez primeiros colocados, o curso de arquitetura do turno da tarde e o do turno da noite. Eles ficaram os dois cursos entre os dez mais procurados. Ok, professor Félix. Só para relembrar que os candidatos que ainda quiserem concorrer a alguma vaga podem se inscrever pelo Enem, né? Podem se inscrever pelo Enem, mas só pode ser utilizado o Enem até o ano de 2013. Aqueles candidatos que vão prestar o Enem este ano ainda não podem utilizar. Só poderão utilizar no nosso próximo processo seletivo. Ok, professor Félix. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Boa sorte para o seu filho que também está fazendo prova hoje. É, pois é. Boa sorte, né? Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até. E o Conexão Vestibular, infelizmente, fica por aqui. Em nome de toda a equipe da PUC-TV, agradeço a você e de casa pela companhia. O Conexão Vestibular foi ao ar pela PUC-TV, TV Horizonte e TV Educar. Obrigada a todos que tornaram possível esta cobertura. Técnicos, cinegrafistas, editores, jornalistas e estagiários. Boa sorte a todos os candidatos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho